Depois de muito trabalho, nada mais justo do que tirar alguns dias de folga com a patroa. E o destino escolhido pelo casal Ari Mirelli e João Gomes para recarregar as energias foi Porto de Pedras, município do interior alagoano. Um verdadeiro paraíso que só tem aqui no nosso Nordeste. Não sei se você sabe, mas Porto de Pedras é o lugar escolhido por famosos como Bruno Galhaço, Giovanni Eubank, Tiaguinho e sua atual esposa, e agora pelo casal João Gomes e Ari Mirelli para curtir um ao outro em um momento a sós. Mas, como você sabe, nem tudo é 100% e nem tudo sai em mil maravilhas, não é verdade? Sempre existe algo que acaba acontecendo para tirar um pouco o foco das coisas. O fato é que a influenciadora resolveu pular de cima de um barco junto com o João Gomes, mas alguma coisa acabou dando errado, que a moça acabou sofrendo um corte bem na testa. A princípio algo superficial, mas você sabe que poderia ter sido muito mais grave, não é verdade? E à noite o casal trocou carinhos em um jantar romântico. O cantor João Gomes, vaqueiro testado, deixou a Ari Mirelli segundo as próprias palavras dela nesse post, abre aspas, no grau, fecha aspas. E aí, você que me assiste nesse momento que é casada ou casado, quanto tempo faz que o seu companheiro ou companheira não tira um momento assim para vocês dois? Você acha que uma atitude como essa ajudaria na relação do casal? Ou você acha que romantismo nos dias atuais é coisa do passado? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e para receber outras informações como essa, você só precisa deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Te vejo nesse próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora e até mais!